Xangô é o próprio poder em exercício. É o grande rei dentre os orixás. No início dos tempos, Xangô enviou Nhan San, a senhora dos ventos e tempestades, sua mulher mais importante, a fim de trazer-lhe um preparado que, uma vez ingerido, lhe permitiria lançar chamas pela boca e pelo nariz. Nhan San, desobedecendo as instruções do esposo, experimentou o preparado no caminho, tornando-se capaz também de cuspir fogo. Isto provocou grande desgosto em Xangô, que pretendia guardar só para si este poder. Sem Nhan San, Xangô não produz fogo. Xangô é inseparável de Nhan San, o que quer dizer, os elementos masculino e feminino se completam na natureza. Bonito, poderoso, charmoso, sensual, vaidoso e inteligente, sabe que tem enorme influência sobre o sexo feminino. Xangô trança os cabelos e usa uma argola de ouro na orelha. Xangô, adora festas, comida picante, bebida, movimento, vida. Xangô é o senhor da vida. Detesta a morte e pessoas doentes, de quem foge com todas as pernas. Tem muitas Ayabás, rainhas, suas esposas, dentre as quais se destacam Nhan San, Obá e Oxum. Adora viver rodeado pelas mulheres e gosta de comer pela mão das mulheres. O culto ao orixá Xangô é um dos mais populares. A ponto de ir em Recife, Xangô ser também usado como sinônimo de candomblé. Xangô é o patrão da política, diplomacia, articulações, da sedução. Extremamente preocupado com a própria aparência, ele se veste com esmero. Seu elemento é o fogo, seu metal é o cobre. É o senhor dos relâmpagos e trovões. Xangô é chamado de olhos de fogo. O juinã come a malar, um guisado de quiabos cortados em pedacinhos, temperados com dendê, camarão seco, cebola e pimenta, que ele adora, dentre outras iguarias. Suas cores são vermelho e branco. Usa colares de contas vermelhas alternadas com brancas. Seu animal é o leopardo, mas gosta do leão. Xangô é inseparável de Nhan San. O leopardo fêmea que come pimenta crua. Para a produção do fogo, é preciso que Xangô se junte a Nhan San. Ele é a parte masculina. Ela, a feminina. Na natureza, é cultuado nas pedreiras. Os filhos de Xangô são charmosos, brilhantes, encantadores, vaidosos, diplomatas, amantes da boa mesa, de viagens e progresso, e às vezes são turbulentos. O arquétipo de Xangô é aquele das pessoas voluntariosas e enérgicas, altivas e conscientes de sua importância, real ou suposta. Das pessoas que podem ser, ao mesmo tempo, grandes senhores corteses, mas que não toleram a menor contradição. O arquétipo de Xangô é aquele das pessoas que possuem elevado senso da própria dignidade e das suas obrigações, o que as leva a se comportarem com um misto de benevolência e severidade, segundo os humores do momento, mas sabendo guardar, geralmente, um profundo e constante sentimento de justiça. Sua saudação é Caô Cabiesse. Salve o rei!